O que é a receita do livro básico da Encyclopedia dos Bolos? Você vai basicamente colocar todos os ingredientes no liquidificador, bater e colocar o fermento por último e levar para assar. É um bolo cremoso de milho com coco. Bom, eu vou começar colocando o milho aqui no copo do liquidificador. Quando eu criei essa receita para a Encyclopedia, eu usei a espiga de milho natural e o grão de milho cru. Mas para facilitar, eu vou fazer com milho enlatado, que eu escorri, lavei. E o mesmo peso da receita, eu vou colocar de milho, esse milho comum que a gente compra enlatado. Se por acaso você tiver facilidade de encontrar o milho fresco e quiser usar as espigas, pode usar. Coloquei o milho no copo do liquidificador, vou colocar o óleo da receita. Aqui eu estou usando o óleo de girassol, pode ser o óleo vegetal que você mais gostar de usar. Quem gosta de usar óleo de coco, pode usar nessa receita, porque vai coco ralado. Só vai ficar com o sabor mais acentuado do coco, lógico, né? Mas também dá certo. Coloquei os ovos, vou colocar o açúcar. Como ele é batido no liquidificador, você também pode usar... Eu estou usando açúcar refinado, mas se você preferir usar um demerara, também vai ficar uma delícia. Coloquei o leite, pode ser qualquer tipo de leite. Se você quiser tirar a lactose também, pode ser com leite de amêndoas. E eu vou deixar o coco e o fermento para o final. Uma dica importante é que a gente não precisa bater essa mistura até ela ficar totalmente líquida. Eu gosto de deixar uns grãozinhos de milho, porque no final vai dar uma textura mais interessante no nosso bolo. Aí, como eu falei, eu gosto de colocar o coco no final, justamente também para ficar o granulado do coco mais evidente. E a última coisa que eu vou colocar é o fermento. E vou misturar com uma espátula. Se você preferir, pode transferir isso para uma tigela ou fazer no próprio copo do liquidificador mesmo. Tem muita gente que gosta de usar a função pulsar nesse momento, né? Se o seu liquidificador tiver essa função, que ele dá uma batida bem rapidinha, também funciona. Esse bolo de milho, ele fica com uma consistência quase assim de um suflê. Fica bem cremoso e é bem interessante. Bom, eu vou assar nessa forma, por uma questão estética, mas você pode colocar num tabuleiro também, que fica ótimo. Vou untar só com desmoldante, mas também, ah, eu não tenho desmoldante. Pode pincelar óleo, o mesmo óleo vegetal que você usou e polvilhar com açúcar e não com farinha, tá bom? Vou colocar um pouquinho do meu desmoldante. Lembrando, para quem não está acostumado, o desmoldante é óleo vegetal em spray. Ele é muito bom, porque é muito fácil de soltar o seu bolo da forma, enfim, cortar. E uma outra dica, eu não consegui as espigas de milho frescas, mas se você conseguir e tiver a palha do milho, fica muito bonito forrar a forma com a palha do milho, deixando a palha para fora. Vai assar, vai queimar um pouquinho as pontinhas e dar uma apresentação linda para esse bolo. Vou mexer mais um pouquinho. Despejar aqui e levar para o forno pré-aquecido. Eu liguei o forno a 180 graus, já faz uns 10 minutinhos e vou assar por mais ou menos uma hora. Estou aqui pensando qual vai ser o próximo bolo que eu vou fazer, porque o volume básico da enciclopédia é cheio de receitas muito simples. Vocês viram que acho que não foi nem 10 minutos para bater os ingredientes. Tem algumas um pouquinho mais elaboradas, mas tem muita receita fácil. Eu já fiz um do volume intermediário e, de repente, quem sabe um bolinho de fubá. Acho que pode ser o próximo, né? Eu já fiz um do volume de fubá. Eu já fiz um do volume de fubá. Obrigado.